Valeu, Donald! O teu tempo é essa! E aí, vai as pochadinhas? A primeira foi uma grande surpresa e satisfação receber um convite desse. Você pensar no nosso meio, eu nunca tinha visto a Disney criar um personagem. Eu tinha visto muitos atletas ou personalidades dublarem, mas a Disney criar um personagem em cima de um atleta, eu particularmente não tinha visto. Foi uma grande surpresa e honra, foi muito bacana. Eu imaginei o sonho de criança. A Disney, para a gente, foi muito distante. A gente vai para Orlando, vai na Disney, etc., acompanha os personagens. Sempre vi muito da TV, tudo, né? Adorava o Pato Donald de Pateta, porque o Pato Donald era estressado. Então, de alguma forma, fazer parte disso, você imagina a emoção e alegria que é, né? Então, eu brinco que, nesses anos, tantos anos de carreira, com tantas vitórias, quebrando barreiras como mulher e etc., chegando a uma Fórmula Indy, uma categoria internacional, disputando hoje a maior categoria do Brasil, que é a Stock Car, né? Já quebrei tantas barreiras como mulher de ser primeira em tudo. Então, é mais uma história para os meus netos para contar, né? Que eu tive um personagem da Disney. Tenho certeza que a Disney vai estar muito forte até lá. Então, vai ser uma grande alegria e mais uma história. Já é hora de curtir. De enfrentar novos perigos. Nossos motores vão rungir. Somos SOS amigos. Esse time é fera sabendo acelerar. Nós vamos sempre nos alegrar. Correndo num morro legal. A minha mão pega! Olha, depois que eu fiz a dublagem, eu agradeci eternamente por ter feito teatro na minha vida, quando era na infância. Porque você está, de alguma forma, ali interpretando, né? Uma situação, então você tem que colocar emoção, mudar a entonação, simular que você está numa corrida, realmente, com um capacete, disputando. Mas você está num estúdio, então não é tão fácil. Muitas pessoas me perguntam o porquê a gente não vê tantas meninas. Eu acho que pode ser um pouco de cultura, mas normalmente a mulher não tem, assim, uma grande paixão pela velocidade. Vejo que o aumento pelo interesse por carros em si tem crescido, mas a mulher gostar de acelerar em si não é muito comum. E até por ser um esporte muito caro, isso acaba filtrando muito, né? Nem sempre as meninas que gostam, realmente, gostam da velocidade, conseguem começar a andar de caixa, ter uma carreira. Então, eu me sinto até muito abençoada. Primeiro porque eu gostava, né? Desde pequena, não tinha medo nenhum. E tive uma família que me apoiou e pessoas especiais que foram aparecendo na minha vida, né? Porque meus pais são médicos, então não tem nenhum histórico familiar no automobilismo. E eles que foram, de alguma forma, me levando até encontrar pessoas, né? Que realmente conseguissem administrar a minha carreira. E aí fui ganhando corridas, ganhando barreiras, disputando títulos. Primeira mulher a ganhar na Fórmula Renault, primeira mulher a ganhar na Fórmula Indy. E aí me levaram a ter aí um currículo pra chegar numa categoria top mundial que foi a Fórmula Indy, né? E agora a Estocar, que é a maior do Brasil. Que bagaço, grandalhão! Isso pede uma velha vaqueira! Ai, porque isso? Parece o aro do show de Antônio Bafo! Uhul! Ãuhul! 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 Ótimo sightos. E belo posto também. São 25 anos de carreira, sempre corri, na maioria das vezes, né, com homens, mas assim, foi sensacional. Eu vejo o crescimento das mulheres na área, hoje eu tenho uma engenheira, né, Estocar, ela é a única engenheira, trabalha diretamente comigo, tem sido uma experiência sensacional. Mulher é muito determinada também, né, muito focada, então a gente tem se dado muito, muito bem. É, acho que só aprendendo, não tenho, acho que, espero que eu abra portas aí para mais mulheres se interessarem, né, e verem que é possível, e parar de ter aquela coisa da família, né, quando a menina começa a se interessar, ah, não, isso é coisa de menino, pare de ter isso para incentivar mais meninas no automobilismo. Obrigado. Obrigado.